Isso mesmo, Tavares, fico alerta para as pessoas que moram na zona sul da cidade. Vai faltar água das 8 horas da manhã até o meio-dia. O Tiago Tesar está aqui comigo e vai falar pra gente o porquê que vai acontecer isso. Bom dia, é verdade. Nós iniciaremos, o SAI iniciará uma manutenção em um dos seus sistemas de alimentação, que é o sistema Teixeirão. É uma manutenção prefeitiva para que evite um desgaste maior no sistema. Esse sistema vai ficar desligado sexta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia. E nós teremos problema de fornecimento nos seguintes bairros que eu vou aqui listar. Santo Antônio, Eldorado, Incra, Floresta, Teixeirão, Alfa Parque, Empratel, Alfa Ville e Paineiras. Esses bairros, as pessoas precisam se organizar, porque durante esse período nós teríamos um bobeamento mais fraco ou até mesmo desligado, dependendo da região. A tendência é que após o meio-dia da sexta-feira o sistema volte ao normal. O que as pessoas podem fazer para evitar ficar sem água em casa nesse período ou umas horas depois? Porque demora um pouquinho para a água chegar em certas regiões da cidade. O SAI está fazendo hoje, na quinta-feira, um bombeamento maior, de quantidades maiores, nessa região, para que as pessoas tenham a possibilidade de estocar a água para esse prazo. O SAI está fazendo hoje, na quinta-feira.